O rapaz a salvar, e as bolinhas chugas Yo, yo, ontem não dá-me a noite uma menina mais Eu que já tinha não ter feito o trabalho com o meu A menina era nova, e eu conto a mão da sexta Uma menina que era bom dá-me a coxa na mavestra Break, 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 virou break Break, 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 virou Yo, 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 yo Yo, yo Uma menina muito velha, mais velha, castanava a sua broma A minha cabeça velha, a trunce bolsa, outra menina muito velha, mais velha Que a minha voz puxa, que já não manda, que já não virou E só break, 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 virou break Break, 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 virou Hey! Hey! Ho! 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 Hey! Yo... Uma menina muito velha que era só um cal아zinho Com a minha fala no ombro danaente Beira A pedra dela apresenta-a-romar aquela bela Brick, 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 brick Virou, brick Brick, brick, brick Vira, hey! Yo! Hey! Yo! Lá de baixo, todas as costas Um lábio e taludo, uma manada do patroco É a cabeça rabituda, varia uma manhuda Vou fazer duas camadas, vou para o secar A pedra do patroco, uma manada do patroco Brick, brick, brick Virou, é para acabar! Brick, 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 brick E acabou! Obrigado! Ah! Vamos a acalmar!